O Samu Sisu Joeste Ele ajudou, auxiliou na condução de uma operação Nós chamamos de Operação Triângulo Norte Que foi deflagrada pela Secretaria Estadual de Saúde E organizada pela Coordenação Estadual de Regulação O Samu entrou no apoio com as ambulâncias em solo Também com a tripulação das aeronaves Fornecimento de medicamentos, insumos e equipamentos E além da desinfecção, do auxílio da desinfecção das aeronaves Após a conclusão da missão Conseguimos com essa operação trazer 11 pacientes Sendo 4 do município de Monte Carmelo e 7 do município de Coromandel E a operação foi concluída com êxito e com sucesso O Samu Sisu Joeste Obrigado.